Bom dia Bom dia, família. Bom dia, prezinhos. Bom dia, mamães. Bom dia, crianças. Bom dia para todos vocês. Tia Jane voltou para mais uma aula. Hora da história. Olá, galerinha da pré-escola. Tudo bem com vocês? A tia Daiane voltou e trazendo mais uma historinha muito legal. Bom dia, pessoal. Vocês estão vendo na apostila que existem várias profissões diferentes, não é mesmo? Vocês viram já historinhas, fizeram atividades. Mas e agora? Vocês já pensaram o que vocês serão quando crescer? Ainda não? Vamos ouvir essa historinha? Quem sabe vocês aí de casa também vão pensar no que será quando ficarem grandes, hein? Prestem bastante atenção. A história de hoje, quando eu crescer Quando eu crescer, o que é que eu vou ser? Quando vou ao médico, quero ser doutor Cuidar das pessoas, tratar febre e dor Vou trabalhar num estaleiro Vou num barco navegar Ser salva-vidas na praia Mergulhador Petroleiro em plataforma no mar Renato gosta de bicho Sonha ser veterinário Ou vai virar cineasta e fazer documentário Gustavo quer ser atleta E Vitória, bailarina Inês quer ser arquiteta Já sabe desde menina O Guido, eu sei, é poeta Quer ser enfermeira, a Nina Joel adora automóvel Talvez vá ser motorista Ou trabalhar de mecânico Numa equipe junto à pista Pedro pode ser bombeiro Rafa quer ser delegado Tudo que Henrique deseja É ser professor respeitado Selma sonha em ser dentista E Carolina engenheira Thaís pode ser artista Modelo ou cabeleleira Miguel quer ser jardineiro E viver na natureza Ou ser joque Ou vaqueiro Ou pescador Que beleza! O Zé escolheu ser turista Mas isso não é profissão Melhor viajar nas férias Ou pilotar avião Na fábrica ou no escritório Numa loja ou na oficina Num hotel ou consultório Ou na escola que ensina O que não falta é alugar Bom para a gente trabalhar Posso ser um jornalista Garçom Chefe de restaurante Advogado Flautista Industrial Comerciante Mas para decidir nesta lista Antes vou ser estudante Ainda bem que sou criança Não é hora de resolver Vou brincar de cada coisa Para pensar e escolher Viram que legal? Agora é a sua vez O que você vai ser quando crescer? Eu vou ficar aqui em casa Pensando o que eu vou ser E vocês pensem aí também Tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês E até a próxima Tchau! Já arrumaram o lugar Onde vocês vão trabalhar? Já, já Já lavaram as mãozinhas? Já, já O que nós vamos precisar hoje? Lápis de SP Lápis de cor Borracha E a nossa apostila Segurando lápis igual Bem, bicho aqui Hoje é dia 19 de novembro de 2021 Hoje é uma sexta-feira Hoje é aula de natureza e sociedade E a nossa atividade E a nossa atividade começa onde? Na página 91 E a atividade começa no exercício 6 Que diz assim Relacione cada profissional ao seu local de trabalho Para isso, numere os locais de trabalho De acordo com as dicas Dos quadros Vamos então Olha aqui do lado O que será que está escrito aqui? Olha, nessa primeira Olha só Começou com o que letra? Com o P E terminou com o que letra? Vamos lá Olha só Padaria Você já foi na padaria? O que que vende na padaria? Você sabe? E embaixo? Começa com o que letra? Que letra é essa? Isso mesmo É o P E terminou com o que letra? Com o A O que que está escrito? Biblioteca Você sabe o que tem na biblioteca? Você já foi em uma biblioteca? E embaixo? O que que é isso aqui? Você sabe o que é isso? Vamos então ler os quadrinhos? Vamos lá Quadrinho número 1 No lugar onde eu trabalho Há muitos livros As pessoas costumam ir a esse lugar Para pegar livros emprestados Ou para fazer pesquisa Que lugar é esse? Você já foi em algum lugar Para pegar livros emprestados? Onde será esse lugar? Na padaria? Na biblioteca? Onde tem um monte de animais? Onde? Coloca o número aí Qual é o primeiro número? É o número 1 Vamos ver o número 2 No meu local de trabalho Há muitas plantas E animais Eu levanto muito cedo Tomo o meu leite bem quentinho E vou trabalhar Será que ele trabalha na padaria? Na biblioteca? Ou nessa fazendinha aqui? Onde ele trabalha? É o número 2 Coloca dentro do quadradinho aqui do lado Vamos ver o número 3 No lugar onde eu trabalho Fazemos e vendemos pães Doces, bolos e outros alimentos Que as pessoas costumam comer no café da manhã Ou no lanche da tarde Será que é a padaria, a biblioteca ou na fazenda? Onde ele trabalha? Pode dar uma pausa para ele escrever, mamãe Virou a folha Virou a folha Cidadania no dia a dia Vamos ler? Você já parou para pensar Em quantos profissionais existem E em como eles são essenciais no nosso dia a dia? Sem os padeiros Não teríamos aquele pão quentinho todos os dias Porém, o padeiro não poderia produzir o pão Se o agricultor não fizesse a sua parte Colhendo trigo no campo e entregando a cooperativa Por isso, devemos reconhecer a importância dessas profissões E respeitar todos os profissionais Olha só, aqui do lado Profissões No primeiro quadradinho Quem é ele? O que ele está fazendo? Olha o que está escrito Começa com a letra P O que que é? Padeiro E do lado? Quem é? Também é com a letra P E termina com a letra A E será? Já sabe? Professora E aqui embaixo? O que que ela está fazendo? Você sabe? A costureira E esse aqui? Quem é ele? O carteiro E este outro? Consertando o carro O que ele está fazendo? O mecânico E essa outra aqui? Você sabe o que ela é? Ah, é uma advogada Muito bem Agora Vamos ler então as perguntas? Quais profissionais fazem parte do seu dia a dia? Com quem você encontra no seu dia a dia? Você sabe os profissionais que você lida? Você vai ao médico? Lá você encontra quem? Você vai no postinho? Você encontra com o médico? Com as enfermeiras? E quando passa o coletor de lixo? Ah, você encontra então os coletores? O carteiro também entrega a carta na sua casa? Muito bem E você vai na padaria? Olha quantos profissionais você encontra E acho que você encontra muitos Mas conversa aí com a mamãe A parte B Converse com a família Sobre o que você faz Para demonstrar respeito por esses profissionais O que a gente deve fazer? Responda aí direitinho E tira a foto Vamos voltar e corrigir as tarefinhas? Vamos lá Para que a correção Página 91 Atividade 6 Relacione cada profissional seu local de trabalho Para isso, numere os locais de trabalho De acordo com as dicas dos quadros Então o primeiro aqui é a padaria O que que vende na padaria? Pães, doces, bolos E na biblioteca? Tem muitos livros para a gente pesquisar Não é mesmo? E o último quadradinho? É uma fazenda Muito bem Então Vamos ler a primeira dica aqui do quadrinho 1 No lugar onde eu trabalho Há muitos livros As pessoas costumam ir a esse lugar Para pegar livros emprestados Ou para fazer as pesquisas Onde eu vou colocar esse número 1? Aqui na biblioteca Você acertou? Parabéns! Olha o quadro número 2 No meu local de trabalho Há muitas plantas E animais Eu levanto muito cedo Tomo um leite bem quentinho E logo vou trabalhar Quem é ele? Aqui da fazenda Vamos colocar o número 2? Quadrinho número 3 No lugar onde eu trabalho Fazemos e vendemos Pães, doces, bolos E outros alimentos E as pessoas costumam comer No café da manhã Ou no lanche da tarde Quem é ele? A padaria Vamos por o 3 lá em cima? Muito bem Virou a folha Cidadania no dia a dia Todas as profissões aqui Falou que são muito importantes E a gente lida com todos esses profissionais No nosso dia a dia, né? Temos que respeitá-los Todos os profissionais Vamos lhe perguntar Quais profissionais fazem parte do seu dia a dia Vocês vão ao dentista Vão ao médico Lidam com as enfermeiras Não é verdade? Vocês vão na padaria O carteiro vai na casa de vocês O coletor de nicho passa também na casa O papai leva o carro no mecânico Qual a profissão do papai? Qual a profissão da mamãe? E a vovó? A titia? O titio? São muitos os profissionais Não é verdade Que a gente lida? E todos são muito importantes Olha a pergunta bem Converse com a família Sobre o que você faz Para demonstrar respeito Por esses profissionais O que você faz? Mande um vídeo para nós Contando como é que você trata Todos os profissionais Mande para a professora Está combinado? E assim chegamos ao final Da nossa tarefa de hoje Tchau turninha Beijo Tchau Tchau Tchau